Música Medidas adotadas pela Assembleia Legislativa no ano passado permitiram uma economia de 362 milhões de reais. Esse montante foi repassado ao governo do Estado e será aplicado em diversas áreas, entre elas a agricultura, com destaque para 50 milhões destinados a ações de combate a estiagem. Esse foi o maior repasse de recursos já feito pelo Parlamento ao Executivo Estadual. Música Música